Música O deputado Daniel Librelon homenageou com a medalha Tiradentes o pastor Márcio Pôncio, o radialista e apresentador da Rede Record Tino Júnior e o grupo Força Jovem Universal. A cerimônia aconteceu no plenário da Alerje. Nosso mandato sempre foi pautado e priorizado na questão da humanização. E ser humano hoje na vida pública é difícil de você se colocar no lugar do eleitor. E quando nós procuramos trazer o trabalho do Força Jovem, que é um trabalho que ressocializa jovem, dá oportunidade de crescimento na vida profissional, o Pôncio que veio de uma família muito humilde que hoje pensa no próximo. O Tino que hoje também é uma pessoa que tem a sua formação em acreditar no jornalismo sério, de compromisso. Então hoje eu sinto privilegiado em estar dando essa oportunidade de homenagear essas duas pessoas e essa instituição e esse projeto que tem uma grande importância no nosso estado e também sendo referência para todo o nosso país. Márcio Pôncio, a carioca, vive com a família no Rio, onde é empresário e pastor há 20 anos. Fui galgando ali os degraus, né, igreja ártico ali, me tornei pastor, já sou pastor há mais de 20 e sempre ali cuidando de pessoas, nas suas necessidades espirituais, também nas suas necessidades sociais também, porque a igreja atua muito. Já Tino Júnior é um dos apresentadores mais populares da TV no Rio de Janeiro. O programa Balanço Geral RJ reúne milhares de fãs. E o comunicador tem consciência do tamanho da responsabilidade de ocupar o cargo. Nem no meu melhor sonho eu poderia esperar isso, de verdade. Você falou, ah, você é meu colega, mas eu estou num ambiente completamente diferente para mim, um ambiente estranho. Eu acho que nesse momento político que nós vivemos no nosso país, é importante que a gente se aproxime um pouquinho da política do país, que a gente se aprofunde, que a gente entenda mais sobre a política do país e que a gente esteja próximo aos bons. E aí, no momento agora, eu estou muito feliz, né? Receber essa medalha para mim é um sonho, porque eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro e trabalho para o Rio de Janeiro. Eu sempre digo na televisão que o meu objetivo é ser o elo entre a população, o poder público, a população e as concessionárias. E receber essa medalha é o reconhecimento disso. A terceira medalha foi para o grupo Força Jovem Universal, que só no Rio de Janeiro reúne mais de 25 mil pessoas entre 14 e 27 anos. A homenagem foi recebida pelo pastor, que coordena o grupo no Estado. É o braço jovem da Igreja Universal. Nós temos um trabalho nas comunidades, temos um trabalho através do esporte, através da música, tudo com o objetivo de tirar os jovens do caminho errado e trazer eles para o caminho de Deus, que é o que faz toda a diferença na vida de um jovem. A gente se sente muito honrado, é uma homenagem muito bacana. Nós viemos aí, entendeu? Um ano muito difícil, até mesmo para o nosso grupo. Tivemos a pandemia e os nossos jovens foram em comunidades, doaram cestas básicas, alimentos. Tem um vídeo, inclusive, que vai ser mostrado, que vai mostrar uma pontinha desse trabalho. E receber essa homenagem vindo da casa, para a gente é muito gratificante. Os jovens estão muito animados e tenho certeza que vai ficar marcado na nossa memória.